O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça entre as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça entre as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e Seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça entre as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o Seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça entre as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça entre as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça entre as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça entre as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça entre as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça entre as nações.